Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos de volta aos nossos estudos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Falaremos hoje sobre inviolabilidades. Na verdade, começaremos a abordagem sobre esse assunto. Lembrando a todos que lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso de questões comentadas e inéditas sobre a legislação de interesse institucional. Esse curso está disponível para aquisição no site, já está todo pronto, completíssimo para vocês, tá bom? Me siga também no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Vejam o que diz o artigo 148. Os deputados estaduais, eles são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aqui nós temos a chamada inviolabilidade material, ok? Então, quando se tratar dessa inviolabilidade, quanto as opiniões, as palavras e votos, nós estamos tratando da inviolabilidade material, ok? Parágrafo primeiro. Desde a expedição do diploma, os deputados estaduais não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, devendo os autos dessa prisão ser remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão, ok? E isso acontece desde a expedição do diploma. As bancas vão querer confundir sua cabeça, colocar que é desde a posse, né? Então, perceba, os deputados estaduais não poderão ser presos, só que tem uma exceção, salvo em flagrante de crime inafiançável, devendo os autos dessa prisão ser remetidos em 24 horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão, certo? Bom, parágrafo segundo. Recebidos os autos da prisão em flagrante, o presidente da Assembleia manda encaminhar a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aí, essa comissão, nas mãos desses autos de prisão em flagrante de um determinado deputado estadual, cabe a essa comissão facultar ao deputado, através de advogado devidamente constituído, o oferecimento de alegações orais ou escritas na reunião expressamente convocada para essa finalidade, dentro de 48 horas. Dois. Designar um defensor dativo se o deputado não constituir esse advogado que foi citado no inciso 1º, convocando outra reunião dentro de 48 horas. E oferecer parecer prévio, em 24 horas, após as alegações do deputado, através de advogado devidamente constituído, sobre o relaxamento ou não da prisão, propondo um projeto de resolução respectivo, que será incluído na ordem do dia da primeira sessão ordinária seguinte para a deliberação do plenário pelo voto da maioria dos seus membros. Então, veja que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela tem competências muito importantes a partir do momento que ela recebe os autos daquela prisão em flagrante delito. Ok? Daquela prisão em flagrante. Então, hoje nós vimos o artigo 149. Continue nos acompanhando. Até o próximo vídeo do Regimento Interno da Assembleia. Não se esqueça de dar o seu joinha. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.